A Federação das Indústrias, o Piauí e Fiep, promoveu uma solenidade especial alusiva à comemoração do Dia da Indústria. Na ocasião, também entregou a Medalha do Mérito Industrial Simplício Dias da Silva. Na noite da sexta-feira, 23, a Federação das Indústrias, o Piauí e Fiep, promoveu uma solenidade especial alusiva à comemoração do Dia da Indústria e entregou a Medalha do Mérito Industrial Simplício Dias da Silva. O concorrido evento ocorreu no Auditório do Porto das Barcas, em Parnaíba, e reuniu líderes empresariais, autoridades e representantes do setor industrial do Estado. A solenidade foi marcada por discursos inspiradores, que ressaltaram a importância da indústria para o desenvolvimento econômico e social do Piauí. O presidente da Fiep, Antônio José de Moraes Souza Filho, juntamente com outras personalidades do setor, destacou os avanços conquistados pela indústria piauiense nos últimos anos e reafirmou o compromisso de fortalecimento, ressaltando que o Piauí vive uma nova era. Uma homenagem que a Fiep sempre fez aos quase 70 anos, que vamos fazer aí no próximo ano, é dizer assim, a gente está homenageando aquelas pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para o desenvolvimento da nossa cidade, ou político, ou empresário, de tudo. Mas hoje o Piauí vive uma nova era. Graças ao governador Rafael, ele tem uma ideia, hoje você viu toda a agenda que ele fez hoje fora do país, sobre o hidrogênio verde, sobre o porto aqui de Luiz Corrêa. Então é isso que nós queremos. Os empresários querem contribuir juntamente com o governo, ser parceiro cada vez mais, para desenvolver a cidade. Não tem estado nenhum, não tem país nenhum no mundo que não seja desenvolvido se não for industrializado. Quem gera emprego, quem paga salário, quem faz o desenvolvimento desses lugares é a indústria, são os empresários. Para o prefeito de Parnaíba, Monsanta, a cidade segue o ritmo desenvolvimentista. O Parnaíba floresce. O fato é que hoje é uma cidade linda, limpa e cada vez com suas características próprias. Um dos momentos mais aguardados da noite foi a entrega da medalha do mérito industrial Simplesso Dias da Silva. Essa honraria concedida pela FIEP tem como objetivo reconhecer personalidades e empresas que se destacaram em suas contribuições para o fortalecimento e crescimento da indústria no Estado. O nome da medalha é uma homenagem a Simplesso Dias da Silva, personalidade histórica do Piauí. Neste ano, um dos agraciados com a medalha do mérito industrial foi o secretário de governo do Estado, Marcelo Noleto. Enalteceu o compromisso do governo Rafael Fonteles com o setor. Primeiro dizer que a gente se sente muito honrado por estar recebendo essa comenda, essa homenagem, mas ao mesmo tempo aumenta a nossa responsabilidade para o desenvolvimento do Piauí, sobretudo na região litorânea que é uma terra abençoada, cheia de oportunidades e certamente o foco do governo do desenvolvimento de emprego e renda passa pelo litoral. Os agraciados destacaram também a união de esforços pelo desenvolvimento econômico e sustentável do Piauí. Nós lá da Fé Comércio entendemos que devemos unir forças, não só na noite de hoje, mas no momento que o Estado vive. Estamos muito esperançosos desse novo governo que está aí, cheio de pessoas novas, pessoas muito inteligentes. Então a Fé Comércio está à disposição para sentar com todos, conversar e somar e sócios. Tudo no PRO e pensando no desenvolvimento do nosso Estado do Piauí. Eu fico muito feliz de poder estar aqui recebendo uma comenda, uma medalha, oferecida pela presidência da Federação das Indústrias do Estado do Piauí. Nós sabemos da importância do setor industrial no Piauí, Nós sabemos da importância da indústria para Parnaíba e sabemos que Parnaíba busca, através de vários projetos, se firmar ainda mais e voltar a ter o protagonismo na área industrial no Estado do Piauí. Uma homenagem que acho que engrandece a nossa cidade e a nossa história, acho que ela é simbólica também para todos nós que somos parnaibano, porque com esse gesto a FIEP incluiu Parnaíba também nos homenageados, que não é só a Gracinha, tem outros parnaibano também. E sabe como critério generoso, eles viram a questão do desenvolvimento, do que a gente fez junto das aprovações, que a gente também era centra, que ela dá uma grande de infraestrutura, mas também para o histórico que a gente ajudou nas implementações de indústria aqui na cidade de Parnaíba. Com a solenidade em alusão ao dia da indústria e a entrega da medalha do mérito industrial Simplício Dias da Silva, a FIEP evidencia a força e o potencial do Piauí no cenário industrial do país.